Os senhores PT com PMDB, os dois, casalzinho, os dois juntos, que ficaram 13 anos afundando o nosso país, vocês pegaram o dinheiro do BNDES, 400, mais de 400 bilhões, e investiram fora do Brasil. Deveriam ter investido em infraestrutura para trazer emprego para o povo, e não fizeram. Colocaram na Venezuela, colocaram na Argentina, no Peru, está repreendido em nome do senhor Jesus. Eu tenho o dia de hoje para falar essa farsa toda, que é o cenário político do nosso país. Os senhores são tudo amiguinhos, os senhores estão fazendo uma batidinha agora, jogando um vôlei. Um taca a bola, o outro corta. O alvo agora, no momento, está o Bolsonaro. Mas também eu tenho que falar que os senhores PT, junto com o PMDB, que Deus colocou do ladinho um do outro aí, os senhores estão 13 anos no poder, massacrando o povo. O que o senhor investiu? O que o partido do senhor investiu? Em quem? Infraestrutura? Desemprego, mais de 14 milhões de desempregados. Quem é o senhor? Qual é a postura que o senhor tem para tomar e assumir a cadeira de presidente da República? Eu estou falando isso para o Haddad, tá? Estou conversando com o Haddad aqui agora. Quatro anos na política, quatro anos como prefeito, não fez nada para a Prefeitura de São Paulo, quer vir presidente. Presidente de quê? Só tem que aprender muito, só tem que caminhar ainda muito. Nós vamos vencer a eleição. Sou o próximo presidente da República, com 51% dos votos, para a honra e glória do senhor Jesus Cristo. A saúde você resolve rápido. Eu vou responder, tá? Eu vou entrar na pergunta. Estou aguardando. E eu vou responder daqui a pouquinho. Primeiro eu quero dizer à nação brasileira e identificar os culpados de estarmos com 14 milhões de desempregados. Representam eles ali, Meirelles e Haddad. PT, PMDB. Afundar o país e botar o país nessa lama. Nessa lama. Infraestrutura, saneamento básico. Nosso país, em pleno século XXI, 50% do país não tem nem sequer saneamento básico. Aí você pega a estrutura PT e PMDB, os fracos ali, PT e PMDB, E sabe o que eles fazem? Vão investir fora do país. Eles vão dar emprego para trabalhadores de outra nação. Respeitamos todas as nações. Mas os brasileiros estão passando fome, necessidade, miséria, desemprego. E os senhores? Os senhores têm que aprender a amar o próximo. Os senhores nunca passaram necessidade. Os senhores não sabem que o povo está sofrendo. O que está acontecendo. Eles ainda querem vir. Tem cara de pau de vir aqui conosco, aqui, para disputar a cadeira presidencial. Pô, vão aprender um pouquinho. Vai visualizar o que o povo está acontecendo. Não dá para entender. Da próxima vez eu vou trazer um óleo de peroba aqui. Para onde, para o óleo do Senhor Jesus? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E eu sei quais são os nossos adversários. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, Eu repreendo toda a fúria de Satanás contra a nação brasileira. Satanás pega tudo que é seu e saiam da nação brasileira. E eu falo aqui que haverá paz, amor, sabedoria, discernimento, mansidão, Domínio próprio, mas acima de tudo, seu santo espírito, Pai, sobre a nação brasileira. O Brasil que eu quero é um Brasil sem a dona rei de globo, Pregando o ódio, a mentira, hipocrisia, E aprendendo a trabalhar com uma recorre, com amor, E levando a palavra de Deus nas suas novelas. Obrigada. Glória a Deus. 51 não. Mas sabe o que você me deu uma boa ideia? Minha 51. Uma boa ideia. O Brasil